Meu Deus, na aventura de hoje eu acho que o Duende Verde vai jogar a Mulher-Aranha do topo do prédio Mas, peraí, será que o Homem-Aranha vai deixar? Será que o casal-aranha vai conseguir derrotar o seu arco-inimigo Duende Verde? Fica no vídeo até o fim pra conferir Homem-Aranha estava chegando em cima do Maze Bank para tentar procurar o seu arco-inimigo Duende Verde junto com sua namorada Quando de repente ele olha e vê Ela estava prestes a ser derrubada do prédio Eu vou te derrubar em três Toma aqui o Duende Verde Amor, eu te salvei e consegui matar o Duende Que bom que você apareceu aqui, meu amor Essa foi por pouco, eu quase morri Sim, nós finalmente conseguimos derrotar ele Mas, na verdade, ele não tinha derrotado o Duende, não Ai, meu Deus Você fez com ele, seu louco, eu vou acabar com você Homem-Aranha, acorda, 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 por favor Não, 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 acorda Devolve ela, Duende Larga ela Ai, droga Não, 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 não Não, eu vou ter que pegar meu opressor e ir atrás do Duende Verde Eu não posso deixar ele sequestrar a minha namorada Volta aqui, Duende Cadê você, Duende? Eu vou te pegar Devolve minha namorada, devolve ela Toma aqui Solta ela, Duende Verde, solta ela Ai, caramba Solta minha namorada Agora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Solta ela, Duende Ai, droga Volta aqui, vagabundo Eu vou fugir e vou levá-la pro meu agatetouro Nunca Homem-Aranha estava seguindo o Duende Verde desenfreado Mas então ele nota que perdeu ele de vista Ai, droga Eu não sei mais pra onde o Duende Verde foi Eu não sei onde ele foi Mas Eu tô vindo explosões pra lá Ele deve ter algum esconderijo no norte da cidade Tá, eu vou ter que ir até Já sei Eu sei muito bem aonde que é o esconderijo secreto do Duende Verde Bom, eu acho que é por aqui que o Duende deve estar se escondendo Só que eu tenho que chegar e investigar de leve Cheguei, cheguei Homem-Aranha chegou no esconderijo do Duende Verde Mas o que ele não esperava é que ele ainda não tinha chegado lá E que ele estava chegando agora Pera, que barulho é esse? O Duende deve estar chegando Deixa eu me esconder, deixa eu me esconder Ha, ha, ha Estou chegando Ali Pousa, 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 pousa Yes Pousado Agora eu vou pegar ela que está dentro da minha cápsula Dessa bomba nova que eu fiz E vou colocá-la dentro do triturador Não acredito O Duende Verde vai jogar a mulher do Homem-Aranha dentro de um triturador O Homem-Aranha nunca pode deixar isso acontecer Será que ele vai conseguir salvar o Duende? Comenta sim caso você ache que vai E não Comenta não se você acha que não vai E bora ver o vídeo até o final pra conferir Ah, tá ótimo, ótimo, ótimo Deixa eu ver aqui Ótimo, nada, tá tudo ruim Tá, deixa eu me esconder Não pode olhar pra mim, não pode olhar pra trás Venha comigo Ai, caramba, o esconderijo dele é muito perigoso Calma, meu amor, vai ficar tudo bem Vem aqui, garota Passe por aqui Vem aqui, senão eu vou Ah, vou te explodir Olha, ela está travada na porta Ah, pronto Usei a mesma teia do Homem-Aranha pra jogar na sua cara e te puxar Caramba, ela deu um soco nele Mas ela continua calada, ela não vai falar nada, não Joguei teia na sua boca e você não fala Mas ele nem tem teia, ele é um Duende Quem tem teia são os Homens-Aranhas Eu tenho o extrato de abóbora que eu passei na sua cara Caramba, o Homem-Aranha não estava preparado pra essa conversa Mas ele, de uma vez por todas, resolveu interferir no plano do Duende e salvar a sua mulher É aqui, ó, o triturador é aqui, ó Vem aqui que eu vou te jogar aqui dentro, garota Caramba, será que quando eu for salvar ela, ela vai falar meu nome ou alguma coisa, né? Agora eu só preciso 3, 2, 1, Duende, toma! Isso! Isso! Vem, amor! Vem, amor! Vai! Vai, bate nele! Bate nele! Toma, seu filho da... Toma! Aqui! Toma aqui, Duende Vende! Toma, toma, seu cabogra! Toma! Ai, não, 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 não! Ai, não, não, não! Pensei que só vai atrás dele, vai atrás dele, mulher! Cadê ele? Ali, vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Ai, não deu tempo a ver se eu persegui ele! Vai, vai, vai! Temos que prender ele na prisão de segurança máxima Senão a cidade vai ser infestada de mulheres-aranhas! Vai, 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 vai! Não! Eu quero jogar ele no triturador! Pega ele, pega ele! Pega ele e pegou uma moto! Eu queria me deixar ele fugir! Vem, amor, eu também tenho... Não, não, volta aqui! Ai, droga, meu moto travou! Consegui, consegui! Peguei o meu moto! Vem aqui! Vem, mulher-aranha! Sobe aqui, vamos atrás dele! Amor, vamos, vamos, vamos! Vem, 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 vem! Sobe, 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 sobe! Morre, 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 morre! Morre atrás dele, faz alguma coisa! Volta aqui! Olha a moto dele, pô! Ele não sabe dirigir, é opresso! Ah! Não! Ah! A minha areia, como que dirigiu essa franquia? Bem feita, duende! Ele caiu, ele caiu! Pera, a gente tem que achar ele agora! Ele deve ter... Aqui, ele caiu aqui, ó! Deixa eu quebrar isso aqui! Ai, não! Sabe aí, Jorginho! Pronto, te derrumpamos! Eu acho que eu paguei, foi 25 mil nessa moto aí! E eu não paguei nada! Não, sai! Pega ele! Ai, está puxando! Volta aqui! Ah, pronto! Ah, não! Seu trouxa, você nunca mais vai fugir daqui! Volta aqui! Nossa senhora! Não! Não, não, não! Não, não! Ah, não! Nossa, é tanto veículo que eu não sei nem que vai... Eu vou pegar esse aqui pra eu fugir! Não, 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 não! Calma, mulher-alanha! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Eu vou subir aqui! Não, esse não! Ai, meu Deus do céu! Pega esse aqui! Vai, mulher-alanha! Sobe na torreta! Não! Eu vou meter bala nele! Mete bala! Mete bala! Mete bala nele! Vai, 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 vai! Ai, ai, eu vou fugir! Ai, eu vou fugir! Ele não está conseguindo mais! Tá! Vai! Vai! Vai pegar ele! Pega ele, mulher-alanha! Uhul! Foge! Você não vai fugir da gente! Será que eles vão conseguir derrotar o duende? Vai, Deus do verde! Pega ele, pega ele! Vai, vamos ter que ir! Eu vou fugir! Explode essa bordo! Explode, explode, explode! Tá pegando fumaça! Tá fumaceando, tá fumaceando! Vai, vai, vai! Ah! Nossa senhora, complica a minha vida demais! Sabe ele! Vai, 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 vai! Sabe na torreta! Vai, 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 vai! Pega ele, pega ele! Pega ele, pega ele! Pega ele! Eu não quero blindar! Corre dele blindado, mas tá quase explodindo! Vai, 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 vai! Mete bala, mete bala! Posso amar com você, duende? Toma, toma! Tá quase, tá quase! Tá quase, tá quase! Vai, 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 vai! Tá vazando óleo! Tá vazando óleo! Vai explodir! Tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho! Ah! Não, 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 não! Yeah! Finalmente conseguimos! Derrotamos o maior vilão do Homem-Aranha, o Duende Verde! E agora, nós salvamos a cidade! Yes! Galera, pra todo mundo que torceu pelo Homem-Aranha, muito obrigado! Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus!